Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o conselho semanal do Baralho Cigano para todos os signos do Zodíaco. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Querendo Grimório de Afrodite, que mais dias para a sua vida amorosa, tem um link na descrição. Querendo Curso de Reikius, o Nv1, tem um link na descrição. E querendo escutar o som da prosperidade para atrair a energia da prosperidade, a energia da riqueza para a sua vida, tem também um link na descrição. Sem mais delongas, vamos com o primeiro signo, signo de Aries. Cartas um pouco tensas para os arianos essa semana. Uma semana que fala de resolução de assuntos burocráticos, de assuntos na justiça, mas não necessariamente de uma forma favorável. Ou seja, você pode ter um pequeno revés em algo ligado à justiça, um pequeno revés em algo ligado a finanças. Mas eu diria que é um revés momentâneo. Vai te causar um pequeno estresse, eu diria, até o meio da semana. Mas após isso, você vai conseguir ficar tranquilo, você vai conseguir, de fato, dormir mais sossegado. Porque o ariano é muito ansioso, o ariano é muito tenso, se preocupa demais com as coisas, enfim. Então, esse pequeno revés ali até o meio da semana pode ser um gasto inesperado, pode ser algo na justiça que não vai te agradar. Mas após a quarta-feira, as coisas vão caminhar melhor, alguém vai te auxiliar. E eu vejo, sim, uma resolução que se torna favorável com o passar do tempo. Na saúde, eu recomendo que você durma mais, descanse melhor, recupere as suas energias. Se possível, me procure para a gente marcar uma sessão de reiki, da pressão de uma energia extra, positiva. A nível amoroso, não vejo novidades para os solteiros, vão continuar solteiros essa semana. Pode até surgir uma paquera com alguém do trabalho, alguém do estudo, da faculdade, mas eu ainda não vejo nada muito sério nesse sentido. Para os comprometidos, as cartas pedem paciência e evite atritos com o par essa semana. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade de chegar no final da semana, em uma área que você não está procurando, é um trabalho que você não estava como sua prioridade, mas é que vai aparecer top. Pode topar. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, as cartas pedem mais dedicação, mais empenho. Eu diria que você vai ficar muito disperso essa semana. O Ariano não costuma ser disperso desse jeito para atividades importantes a nível profissional, mas a sua cabeça vai estar meio no mundo da lua por conta dos problemas financeiros e dos problemas relacionados também a algo jurídico. Como eu falei, a partir da quarta-feira, quinta, não mais tardar, isso já vai sendo resolvido e o seu trabalho, o seu rendimento profissional, ele retorna. Próximo signo, signo de touro. Vamos ver as cartas dos taurinos. E das taurinas, obviamente. Na saúde, recomendo que você tenha atenção com rinite, sinusite, bronquite, tudoite. Você que tem tudoite, fica atento. Pode ter problemas respiratórios essa semana. Não vejo grave, não vejo sendo algo ruim, algo negativo, assim, pesado, mas é uma coisa que você já teve, já tem, enfim, e que pode vir novamente por conta de mudanças de tempo. Então, fique atento a isso. Se possível, higienize a sua casa o dobro. Tire a poeira. Você que tem alergia. Evita ficar mexendo muito em armário, coisa parada, para não atiçar o teu nariz. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm novidade chegando através de redes sociais. Tem um contatinho um pouco mais jovem que você, que tem, sim, total caminho e possibilidade para se tornar um relacionamento mais à frente. Para o pessoal que já está num relacionamento, as cartas são boas, falam de mais entendimento na relação e de mais sensualidade. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando através de um amigo. Para os autônomos, eu vejo novas ideias, novos produtos, novos insights. Você se aperfeiçoando no seu trabalho atual e querendo também mirar outras atividades dentro daquilo que você, do universo que você trabalha. Para os profissionais de carteira assinada, eu recomendo que você evite contar as suas ideias, seus projetos para os colegas. Alguém pode roubar alguma coisa que foi ideia sua. Fique atento. Próximo signo, signo de gêmeos. Cartas boas para vocês, sobretudo na vida amorosa. Solteiros e solteiras têm chance de iniciar um relacionamento essa semana. É uma pessoa até que você considera uma pessoa bonita, que você tem a vida. Tem algum tipo de sentimento, sim. Para os comprometidos, as cartas são boas. Também falam de mais romantismo na relação e menos brigas. Na saúde, recomendo que você fique atento à sua pressão. Sobretudo você que já tem problemas pré-existentes, melhore a sua alimentação por conta disso e, se possível, pratique alguma atividade física. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, uma mulher, uma amiga sua, vai te ajudar a conseguir uma vaga essa semana. Não é naquilo que você estava buscando. Mas se você estiver precisando, é para topar. Para os autônomos e também para os profissionais de carteira assinada, as cartas aqui pedem um pouco mais de foco, um pouco mais de determinação. Como se você quisesse fazer tudo ao mesmo tempo, abraçar o mundo ao mesmo tempo. Não tem como. Tem que se dedicar a uma coisinha de cada vez para que você possa concretizar os seus projetos. Senão, você deixa tudo pela metade, né? Então, foco, concentração, determinação. Resolva aquilo que é importante e depois você vai vendo o que é prioridade depois daquilo ali. Tá bom? Próximo signo, signo de câncer. Vamos ver as cartas dos cancerianos. O pai das cancerianas. Cartas boas para vocês. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm chance de iniciar um relacionamento com alguém mais velho ou mesmo de se aproximarem dessa pessoa e essa pessoa mais à frente se tornará um namorado, uma namorada. Também há chance de alguém do passado te procurar. Não recomendaria um retorno, sendo bem sincero. Na saúde, você pode sentir dores na lombar e nas pernas para o final da semana. Mas fora isso, tudo tranquilo na saúde de vocês. Na vida profissional e financeira, as cartas estão ótimas. Para quem busca emprego, tem oportunidade chegando através de um colega. Se alguém que você já trabalhou no passado, te trazendo uma oportunidade. Trabalhou ou estudou no passado, te trazendo uma oportunidade. Para os autônomos, muitas ideias, muitos projetos. Vejo alguém acreditando nas suas ideias. Me parece que haverá um sócio, um parceiro, alguém que vai querer investir em você, que vai querer te dar um empurrãozinho. E também que vai querer fazer com que você coloque as suas ideias no papel, se organize, faça aquele planejamento do negócio. Isso é muito importante. A partir daí, você vai começar a prosperar. Para os profissionais de carteira assinada, as cartas estão boas. Falam de possibilidade, inclusive, de promoção. O chefe gostando muito do seu trabalho e tem dinheiro entrando para você essa semana. Próximo signo, signo de leão. Vamos ver as cartas dos leoninos e das leoninas. Cartas razoáveis para vocês. Na saúde, eu não vejo grandes problemas. Você só vai estar um pouco mais ansioso que o costume, mas dá para levar. Qualquer coisa, me procure para a gente marcar um reiki ou escute um relaxamento profundo aqui no nosso canal. Faça uma meditação, um yoga, enfim. Bom, na vida amorosa, solteiros e solteiras têm contatinhos novos chegando. Inclusive, esses contatinhos podem vir através de amigos. Alguém pode te apresentar uma pessoa nova. Para os comprometidos e as comprometidas, isso para os solteiros, né? Para os comprometidos e para as comprometidas, tem novidade na relação. Eu vejo você estar apimentando um pouco mais as coisas e saindo do marasmo que estavam. E também os triângulos amorosos estão favorecidos. Você que espera aquela mensagem, fulano vai procurar, não vai, fulano gosta, você vai ter uma resposta através de uma rede social essa semana. Bom, na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade de chegar através de uma mulher mais velha. Pode ser até uma parente sua. Para os autônomos e também para os profissionais de carteira assinada, as cartas aqui falam de mais movimentação, de mais produtividade, você tendo um bom desempenho a nível profissional. No entanto, Leonino, é recomendável você ter a consciência de que ninguém é perfeito. Não se culpe por ter errado um negocinho, por não ter... Ah, não fiz o meu melhor. Calma, calma, o mundo não vai acabar por isso. Eu vejo muita... Como se fosse uma gastura, você se cobrando muito ultimamente. Calma, alivia isso. Não vai ser mandado embora por causa disso. Tá? Bom, próximo signo, signo de virgem. Vamos ver as cartas dos virginianos e das virginianas. Cartas razoáveis para vocês. As virginianas que desejam engravidar têm favorecimento para isso. E na saúde eu não vejo nada de ruim. Só no comecinho da semana vocês vão estar um pouquinho com um pouquinho de torcicolo, de repente com uma dor nos ombros, mas isso logo passa antes da quarta-feira. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, pessoas amigas a você, amigas de você, tanto homens quanto mulheres, devem te ajudar a conseguir uma vaga. Alguém está correndo atrás disso para você. Para os autônomos e também para as pessoas de carteira assinada, as cartas falam de movimentação, de alianças, de parcerias, de ideias. Algum amigo seu também te dando uma dica de como você deve agir e você melhorando a sua atividade profissional através de uma dica. Curso de aperfeiçoamento profissional, de idiomas, também estão favorecidos a semana para os virginianos e virginianas. Na vida amorosa, solteiros e solteiras continuarão assim, mas tem contatinhos chegando, pessoas mais jovens que você. Só que olha só, eu não vejo essas pessoas trazendo para você relacionamento. Vai ser algo mais para curtição, tem que ser sincero. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas falam de mais alegria, de mais amizade com o par, de mais cumplicidade. Uma semana bem legal nas relações. Próximo signo, signo de Libra, meu signo querido. Vamos ver. Olha, as cartas estão razoáveis para os librianos. Comecinho da semana tem vocês com um pouquinho de incômodo a nível gastrointestinal, caso não cuidem da alimentação, mas isso logo passa, eu creio que na terça-feira já passe. As librianas que querem engravidar têm favorecimento para isso também. Para a vida amorosa de vocês, solteiros e solteiras, tem novidade chegando, o homem mais velho que você quer muito te ver. Vai se convidar para ir na tua casa ou vai querer marcar um encontro com você. Eu, Pedro, não recomendo. A gente ainda está na pandemia. Então, vai me mantendo em contato com ele, para mais para frente, quando as coisas melhorarem, você se vê. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas estão boas, falam de mais amizade, você e o par descobrindo atividades que vocês gostam de fazer em conjunto. Isso é bom para a relação. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando através de um parente seu, mais velho que você. Para os autônomos e também para as pessoas de carteira assinada, as cartas falam de produtividade, movimentação, você finalmente conseguindo fazer tudo aquilo que você estava querendo fazer há tempos, projetos estagnados, você vai conseguir dar uma boa movimentação e você vai conseguir se organizar para lançar um produto, para entregar um projeto, enfim, com eficácia, com produtividade, com prosperidade essa semana. Próximo signo, signo de escorpião, vamos ver. Cartas boas para vocês, novas amizades sendo feitas à distância, você que se comunica através de redes sociais com frequência, eu vejo novas amizades, inclusive essas amizades à distância poderão se tornar, sim, amizades presenciais mais à frente, vão te acrescentar bastante essas amizades. Já pegando carona em amizade, vamos para a vida amorosa. Solteiros e solteiras, também tem contatinhos através de redes sociais, tem novidades chegando para você, contatos com pessoas interessadas e interessantes. Para os comprometidos, as cartas estão boas, falam de mais romantismo, de mais união na sua relação. Na saúde, não vejo grandes problemas, você é só um pouco mais agitado que o costume, recomendo pegar um pouco mais leve, respirar fundo, meditar no meio da semana, você vai estar muito assim, não é tenso não, é agitado. Então tem que recarregar um pouco as energias. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade num lugar longe, mas é uma oportunidade legal. Para os autônomos e também para os profissionais de carteira assinada, as cartas estão boas, falam de produtividade, falam de entendimento com os colegas de trabalho, com o chefe, só cuidado para não cair nas fofocas dos colegas de trabalho, tá? Quem é autônomo, recomendo que divulgue o seu negócio através de redes sociais, que vai dar bastante certo a partir dessa semana. Próximo signo, signo de Sagitário, vamos ver. Cartas boas para vocês, na vida amorosa, novidades para os solteiros e solteiras. Tem uma pessoa chegando na sua vida que pode sim se transformar num relacionamento. Além disso, tem gente do passado também que vai te procurar. E quando eu falo gente do passado, não necessariamente é alguém que você já teve um namoro no passado, que já ficou, não, pode ser uma pessoa, às vezes um crush antigo, que uma pessoa quer um amigo seu, uma amiga sua, e que vai te procurar essa semana. Essa pessoa, de repente, já mexeu com você em algum momento, né? E agora, caso você esteja solteiro, você está sozinho, tudo mais, de repente, essa pessoa vai te chamar a atenção para além da amizade. Seria interessante, pode dar uma chance para essa pessoa, sim. Para os comprometidos e para as comprometidas, as cartas falam de mais intensidade a nível sexual. Você e o par se estressando menos por questões bobas, ainda bem. Na saúde, recomendo que você tome mais água. Pode ter instabilidades a nível renal. Na vida financeira, quem busca emprego, uma mulher mais velha deve te ajudar a conseguir uma vaga. Para os autônomos, tem novidades, novas ideias, novos projetos. Inclusive, tem uma chance bem legal aí de você até mudar de ramo de atuação. Para os profissionais de carteira assinada, tem chance de crescimento. Mesmo que não seja uma promoção, exatamente, você vai ter mais responsabilidade no trabalho a partir dessa semana. Para quê? Para testar se você pode ser promovido ou não. Então, é uma semana que você vai ter que dar o melhor de si. Você estará sendo observado, mas dando o melhor de si, haverá recompensa mais à frente. Próximo signo, signo de Capricórnio. Vamos ver as cartas dos Capricornianos e das Capricornianas. Cartas razoáveis também, para boas. Na saúde, comecinho da semana, vocês um pouco dispersos, um pouco cansados mentalmente, mas isso logo passa, eu acredito que antes do meio da semana. E o restante da semana, vocês terão mais vitalidade, vão conseguir recuperar essa vitalidade. Capricorniano, se possível for, tome nessa terça-feira ou no mais tardar, na quarta-feira, um banho de alecrim, corpo inteiro, inclusive cabeça. Para te dar aquele up, aquela levantada. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem um homem mais velho que vai abrir caminho para você, que vai te trazer uma oportunidade. Pode ser um parente, pode ser um amigo antigo, alguém que vai te trazer uma oportunidade bem legal. Para os autônomos, tudo que você divulgar nas redes sociais essa semana vai dar certo. Você vai colher frutos lá na frente. Tem crescimento financeiro e dinheiro inesperado, inclusive, chegando para os capricornianos. Para os profissionais de carteira assinada, tem chance de uma mudança dentro do trabalho que vai te favorecer. Não digo exatamente uma promoção, mas pode ser uma troca de departamento, ou mesmo alguém que você não gosta, que está no seu trabalho, que vai sair do lugar. Aí vai te dar mais alívio. Na vida amorosa, solteiros e solteiras não terão tanto foco para amor essa semana, mas eu vejo trocas de mensagens, sobretudo com pessoas um pouco mais velhas que você. Essas pessoas querem se chegar a você. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas pedem um pouco mais de diálogo, menos estresse com o par. Dedique um pouco mais do seu tempo à pessoa amada. A pessoa está se sentindo um pouco carente. Próximo signo, signo de aquário. Vamos ver as cartas dos aquarianos e das aquarianas. Na saúde, recomendo que você durma um pouco mais. Se possível for, fique um pouco mais longe do celular, um pouco mais longe do computador, da televisão. Pode ter problemas relacionados à vista cansada no final da semana. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm chance sim de iniciar um relacionamento essa semana ou de pelo menos conhecer alguém que tem tudo para gerar um relacionamento com você mais adiante. Para os comprometidos, as cartas estão boas, falam de você e o par tendo mais momentos de romantismo, mais momentos de entendimento na relação. Na vida profissional financeira, alguns gastos inesperados vão surgir para os aquarianos essa semana. Gastos relacionados à casa. Ou seja, você pode ter algum problema relacionado à sua casa. Reforma que tem que ser feita ou mesmo a carro. De repente, por exemplo, pode surgir algum tipo de problema com pneu, problema... Enfim, dentro do carro. Não sou mecânico, não sei as partes do carro todas. Mas é algum gasto inesperado com um bem seu, com um patrimônio seu, com algo que você possui. Para ficar atento. Quem busca emprego e tem favorecimento a partir do meio da semana, um homem deve te ajudar. Para os autônomos e também para os profissionais de carteira assinada, você vai estar bem tenso. Recomendo que foque um pouco mais na atividade profissional. Sabe? Torne seu trabalho mais produtivo. Evite procrastinar aquilo que é importante. Próximo signo, signo de peixes. Vamos ver as cartas dos piscianos, nossa. Olha, na saúde, problemas gastrointestinais podem surgir para você esta semana. E você que está pulando a cerca e pulando, achando que a pandemia é brincadeira e está indo dar beijo na boca dos outros e tudo mais... Atento, pisciano. Há chance de doenças sexualmente transmissíveis caso você não se cuide. Então, muito cuidado. Bom, isso a gente já pega a vida amorosa também. Solteiros e solteiras, tem novidade chegando, mas nada sério. Vejo você conhecendo alguém que me parece que só quer sexo. Sendo bem sincero, é uma pessoa um pouco mais velha que você, só quer sexo. Só quer o seu corpo. E você vai gostar e vai ficar tonto, tonta pela pessoa à toa. À toa. Para de ser trouxa. Para de ser trouxa. Então, pisciano, foque em você. Não recomendo que você saia, não recomendo que você veja essa pessoa pessoalmente. Conversa, assim, com mensagem. Vai vendo no que dá e você vai captar, vai perceber que a pessoa não quer nada com nada. Para os comprometidos, as cartas pedem mais diálogo. Você e seu pai estão se estressando muito por conta de ciúmes. Sobretudo ciúmes seus. Você está com ciúme, a pessoa não está fazendo nada. E você está com ciúme. Então, relaxa um pouco. Bom, na vida profissional e financeira, quem busca emprego, não vejo oportunidade chegando essa semana. Vejo apenas bicos e freelances, sendo bem sincero. Para os autônomos, eu vejo alguns gastos inesperados. Você tendo que tirar do seu bolso alguma coisa relacionada a trabalho, um imprevisto no trabalho, algum tipo de gasto no lugar onde você trabalha que você não estava esperando. Bom, para os profissionais de carteira assinada, o chefe vai pegar no teu pé demais essa semana. É necessário que você respire fundo e entregue tudo dentro do prazo, porque você estará sendo monitorado, vigiado pelo chefe. Essa empresa que você está trabalhando está passando por uma reestruturação e não queira que a sua cabeça role nessa reestruturação, tá bom? Cartas meio tensas para você essa semana. Qualquer coisa, me procura para a gente marcar uma consulta para ver o que faz com a tua vida, para abrir esses caminhos. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares, ative o sino das notificações e seja membro do canal. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, adquira o seu Grimório de Afrodite ou o seu curso de rei que usou em nível 1, o link dos dois está na descrição. E querendo escutar de forma gratuita o som da prosperidade, tem também o link na descrição. Um forte abraço para você e uma excelente semana para todos nós. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti